Cristalina Cristalina igual água da fonte É a benção de ídia Obra prima deságua do monte Pra sede matar Cristalina igual água da fonte É a benção de ídia Obra prima deságua do monte Pra sede matar Maior do que está no mundo É aquele que habita em nós Melhor é quando um minuto profundo Na tua voz Sua verdade revelada, sagrada Vem como espada afiada Apontada pro meio do peito do nosso algóis Nada nem ninguém É maior que a tua glória Maranata ora vem Nos trazendo a vitória É ele quem te escolhe Então não tem escapatória É ele quem te acolhe Muda toda a tua história Existe na minha alma Persiste na minha calma Insiste num pecador Me assiste na tua palma Dá mão, me dá proteção Orientação, função Habilitação e direção Vive em gratidão Aquele que veio te ajudar Trouxe a cura em perdão O nosso leão de Judá Abra o seu coração Pra que ele possa adentrar Amplie sua visão Além do que possa enxergar Cristalina igual água da fonte É a benção de ídia Obra-prima deságua do monte Pra sede matar Cristalina igual água da fonte É a benção de ídia Obra-prima deságua do monte Pra sede matar Cristalina igual água da fonte É a benção de ídia Obra-prima deságua do monte Pra sede matar Cristalina igual água da fonte É a benção de ídia Obra-prima deságua do monte Pra sede matar